Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje no GTA V e olha que delícia, gente. Mais um encontro de carros aqui. E hoje, como a maioria pediu e sugeriu... Que isso, velho? Olha os homens, hein? Estamos com um carro super, gente. Mano, tá muito da hora porque a gente pegou aqui esse estacionamento pra fazer meio que uma reuniãozinha antes da gente começar. E olha o carro da galera aqui, mano. É um mais bonito do que o outro aqui, ó. Eu não vou falar um por um, gente, porque tem uns carros aqui que nem o nome não sei, velho. Tem tanto carro que saiu novo aí que a gente acaba se perdendo. Mas, ó, tem um zentornão aqui, tem esse aqui. O meu é esse amarelinho aqui que é o XA21, galera. Na moral, hein? Carro mais bonito do encontro. Só que não, né? E vamos ver aqui todos eles, tá? Tem o Nero, tem esses aqui que eu também não sei o nome. É, esse é igual. Os entornos. Os zilis. Tem pra todos os gostos, pra todas as cores. A gente tá animal isso aqui, tá? Ó, a galera abrindo os carros aí. Ô, aí sim, hein? Deixa eu abrir o meu carro aqui também, velho. Que o meu carro aqui, ele merece ser mostrado com mais detalhes, né, gente? Ah, porta dos veículos, todas. E o Canário tá aqui com a gente, pessoal. O Canário que tá organizando a galera. Ô, Canário, fala pra todo mundo abrir os carros aí pra gente ver. Por favor. Ó, todo mundo vai abrir os carros, galera. Uh! E tá ficando de noite, hein? Tá ficando de noite. Não é uma vantagem, mas tudo bem. Seis horas da tarde aqui. E é o seguinte, pessoal. Deixa eu ver. Olha quantas pessoas. Temos 16 pessoas na sessão aqui com a gente nesse encontro. E, ó, se vocês querem saber como que participa, link do grupo do Facebook tá aí na descrição. Eu avisei o que eu ia fazer. Eu adicionei todo mundo, só que, infelizmente, não deu pra chamar todo mundo. A sessão fica muito lagada se adicionar mais. Mas é isso aí. Olha que zoeira, gente. Minha nossa. Ó, motor da hora desse carro aqui, ó. Insano. Aqui é a porta-mala na frente. Cara, o Osiris abre ali, ó. Muito estranho, né? Motorzão. Olha isso aqui, galera. Com a asa. Com a porta que parece uma asa. Muito da hora, hein? Beleza, gente. Chega. Sem mais delongas, tá? A gente vai fazer o nosso rolê antes que fique de noite. Pode fechar aí as portas do veículo. Valeu, gente? É nóis. Deixa eu fechar aqui o meu também, que senão vai quebrando tudo pelo caminho. Cadê veículos? E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, tá? Porta do veículo. Nenhuma. Boa! Só vai, hein? Só vai, hein? Lembrando que toda semana a gente vai fazer esses encontros. Então, se você gosta, ó. Já deixa o seu like aí. Vamos que vamos. Bora. Quem vai fazer a frente aqui... Eita, nós, velho. Eita! Tem um cara pegando fogo ali, velho. Como assim? Quem vai fazer a frente é o canário. Canário, quando quiser, velho, só vai, hein? Ó, um por um. Na calma. E eu vou lá na meiuca, gente. Ah, eu... Ninguém tava indo, eu fui, hein? Bora, gente. Uh! Caraca, hein? Todo mundo aqui, ó. Galera, é rolezinho aqui, ó. Bem de boa. Não precisa ir se matando, não, tá? Aê, beleza. Vamos curtir no passeio aqui, que o negócio vai longe. E olha a tropa vindo, galera. A tropa do Yoshi insano aqui, ó. Valeu, hein? Canário, JP Mendes, Felipe Gamer. Velho, tem muita gente. Del Costa, Jonei. Jonei é das antigas, hein, Jonei? Isso é louco, hein? PV Suicida, Thomas Warrior. Caraca, depois eu falo o nome de todo mundo, senão a gente vai ficar meia hora só falando, tá? Então, bora. Olha, e sim, tá bonita, hein, galera? Galera, ó, filhinha, hein? Filhinha indiana, como falam. A galera tá vindo. Caraca, velho. Só carro top, hein? Toma um pouco mais a frente aí pra você ver todo mundo aqui. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Vamos chegar do lado. Vamos colar ali no Canário, ó. Vamos lá, vamos chegar pra lá nesse JP aqui, ó. Vou ficar em segundo aqui, ó. Olha aí, gente. Dá uma parada aí, Canário. Vamos esperar a galera aí só pra ver o tumulto aqui, ó. Eita, nice. Calma, calma, calma. Aê. Nossa senhora, tomamos conta da rua aqui, mano. Cê é louco. Pode ir, pode ir. Eu tô com o XA21, galera. Como eu falei até no vídeo passado, é o carro que eu mais gosto. Que eu mais achei bonito até então. E com certeza eu vim com ele, né? Apesar de gostar de muitos outros também, né? Ô, motoqueiro, que isso? Tá doido? Parece que foi atropelado. Bora. A gente vai então numa rota aqui, num caminho para o deserto. Que sinceramente eu não sei onde é. Só tô seguindo, hein? Só tô seguindo. Boa. Felipe Gamer aqui está em modo passivo. Esse não quer saber de... Bora. Ô, a gente pode fazer também, galera, um rolezinho só de destruição, né? Imagina todo mundo explodindo os carros aí na rua. Teve gente que deu a ideia de fazer encontro de tanques. Então imagina. Eu não sei, né? Eu não sei se todo mundo tem tanque, mas quem tiver vai ser, tipo, o vídeo mais lagado de GTA que você vai ver na vida, né? Todo mundo explodindo a cidade aqui. Nossa, ligou o nitro, hein? Agora o bicho pega. Vilosos e furiosos virou isso aqui. Nossa, esse aqui vai dar um bate-bate, cara. Vai. Até agora tá tranquilo, né? A galera tá jogando certinho. Mas a hora que um bater, velho... E o trânsito tá pesado aqui, hein, pessoal? Meu Deus do céu, capotei. Caraca, velho. Nossa senhora, virei sabão aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Dá uma diminuição aí, pessoal. Pode ir, velho. Pode ir que aqui foi um acidente que aconteceu, mas acidentes acontecem com todas as pessoas. Até eu passei em você. É, tá tranquilo aqui, ó. Ó o meu carrão por dentro, galera. Cê é louco, hein? Que isso? O canário virou em nada lá. Vamos fazer a buzina aqui, ó. Sai daí eu vacilo. Bora. Vai indo mais ou menos rápido aí, ô canário. Tipo, rápido, mas nem tanto. Eita. Foi mal, velho. Fui eu agora. Fui sem querer. Acidentes acontecem. Vamos, vamos... Aí, beleza. A galera acumulou aqui. Vai, pode ir. É que quando pega a velocidade é muito difícil também, né? Não bater. Às vezes, mesmo sem querer. É verdade. Ah, eu queria pegar o sinalizador. É uma estrada só de traseira. Aqui, ali tem esse. É. Ô vacilo. Para de bater na traseira, eu. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu quero pegar o meu... Ah! Quero pegar o meu... Sinalizador e não consigo. Galera, não tem nem como, velho. Nossa. Aí, vai devagarzinho que daí a gente toma o controle de novo. Aham. A gente já tá chegando já, né? Temos? É muito longe de novo. Sim, sim. Maravilha. Mais um quilômetro. Beleza. Nossa, olha atrás, gente. Tá todo mundo vindo. E ó, bater é inevitável aqui. Vou tentar ficar aqui, velho. Aqui já tá de boa. Ô, mano. Para aí, ô caramba. Olha só, hein. Tenta vir um pouco mais pra frente aqui, ó. Ah, mano. Tem que subir aqui, ó. Foi mal, velho. É pra virar pra direita aqui? Esquerda. Ai, nossa. Nossa senhora, velho. Só porque eu dei uma esticadinha. Que que é isso? Pô, galera. Que que é isso? Vocês estão malucos? Não dá nem pra passar aqui. Nossa, é, velho. Isso é louco. Só porque eu dei uma aceleradinha, a galera veio nervosa, velho, atrás. Eu não sei nem onde tá o canalho, mas... O canarinho voou, gente. Ó, coitado. Aqui, aqui, ó. Tá, boa, boa. Ih, teve gente que foi reta, hein. Maravilha. Chegamos, então? Sim, quase. Ai, caramba. Tô quase batendo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Calma, gente. Que que é isso? Meu Deus, tá todo mundo com pressa. Vamos lá, galera. Vamos estacionar agora bonitinho e ver quem chegou com o carro mais inteiro aqui. Que eu acho que é ninguém. Ah, tem as vaguinhas aqui, né. Hum, acho que o pessoal não sabe o que é uma vaga. Pera aí. Nossa, que que é isso, velho? Ô. Meu Deus do céu, galera. O primeiro encontro, ele foi mais organizado porque era moto. Era mais fácil de estacionar, né. Mas aqui tá difícil, hein. Quer ver? Eu vou sair e vou pra outra vaga. Todo mundo vai me seguir. Beleza. Meu carro tá quase fumaciando, hein, galera. Que que é isso, hein. Boa. Acho que agora acalmou aqui. Acalmaram-se os nervos, galera. Vamos ligar aqui o neon desses carros aí. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Da hora, hein. Onde que é? Funções remotas do veículo. E aí, galera. Vamos tentar ver qual que é o carro que ficou mais inteiro aqui. Pera aí. Como que faz pra ligar a lanterna? Pô, velho. Minhas pistolas não tem lanterna? Sério mesmo? Eu tenho uma lanterna aqui. Cadê? Aí. Começando pelo roxinho, então, galera. Vamos avaliar aqui, ó. Começando do 1. Esse aqui é o primeiro, tá? Vamos ver qual que vocês acharam mais bonito novamente. Número 1. Osíris roxo. Cara, ele não quebrou tanto, ó. Tá inteiraço, tá? O cara conseguiu abrir o motor e tudo. Chegou aqui no destino com sucesso. Agora, esse daqui que eu me esqueci o nome, mas enfim, ó. O número 2. Também chegou inteiraço, galera. Caramba. Parece que foi só o meu carro que quebrou tudo. É, ele tá com o vidro quebrado, mas enfim. Pera aí. Tão soltando fogos aqui, ó. Vamos comemorar, galera. Quem tiver fogos, solta aí, ó. Uh! Olha lá, galera. Minha nossa! Céu estrelado aqui, ó. Bonitamente. Caramba, velho. Todo mundo tem fogos, menos eu. Olha esse céu, gente. Que bonito. Aí sim, hein. Tá, vamos continuar vendo os carros aqui enquanto isso. Terceiro carro aqui, galera. Número 3. Quem quiser aí, escreve 3 nos comentários pra votar nele. Eu tô pegando fogo. Número 4 aqui, o Nero. Bonitão, vermelhão também. Chegou inteirinho. Número 5 é o meu. Chegou todo arranhado. Pô, por que que só o meu chegou arranhado assim, velho? Que sacanagem. Vamos ver a traseira aqui, ó. Cara, os carros estão inteirinho. Estou impressionado. Número 6. Esse daqui, que é o Banshee, se eu não me engano. Tá meio detonadinho também, né? Nem tanto quanto o meu, mas... Ó o motorzão aí, ó. Motorzão da hora. Número 7. Zen Torneira. Ó, ó, galera. Esse aqui, ó. Valorizo porque tem o símbolo do comando. Aí sim, hein. Número 8. Também não sei o nome. Deve ser o... Deixa eu ver qual que é o nome desse carro aqui. É igual o meu, né? XA21. Exatamente. Beleza. Número 10. Olha só, galera. Karim Sultan. Esse carro eu acho muito da hora. E é difícil ver a galera vir com ele, né? É um super. Muito da hora, hein? Gostei. Eu acho bem da hora esse carro. Bem detonadão, né? Que número que eu tava? 10, eu acho. Não sei. Vamos pro 11 agora. É 9? É. É 9? Deixa eu ver aqui. Tem 2, 4, 6, 8, 8. É 11. Esse vermelho aqui é 11. Ah, é 11. Então tamo aqui no 11, galera. Olha aí. Beleza. 12. Olha só. Oh, essa cor aqui tá... Essa cor aqui tá bonita, hein? É um azulzão. Quando você ilumina fica roxo, olha. Gostei, hein? É um azulzão. É 13, sentornão aqui, ó. Preto fosco com detalhes em verde. Muito da hora também. E... 14. Eu acho que é o 14. T20 verde estridente aqui, ó. Verde limão. Sei lá que verde que é esse. Verde ET aqui, ó. Muito da hora. E por último, esse daqui, galera. Que eu também não sei que carro que é esse. Eu tava com isso, né? Qual que carro que é? Esse é o seu, né? É. Cara, eu acho que é um bug. Porque pra mim, seu carro tá novinho. Só o vidro tá quebrado. Nossa, que loucura. É o Wagner? Então é isso, galera. Escrevam aí nos comentários o número do carro que você achou mais bonito desse encontro. Eu não vou dar meu voto pra não ser, né? Não roubar pra pessoa. Mas eu quero ver mesmo quem é que vai ganhar essa disputa, beleza? Então vamos aí. Vamos continuar o nosso rolê. Cadê meu carro, velho? Cadê meu carro? Tá aqui. Não, não, não é isso não. Vacila. Entra aqui. Bora. Bora, bora, bora. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pra Los Santos, então? Pra recuperar o carro. Então, beleza. Nossa, vai ser uma zoeira ir até Los Santos, gente. Vai ser uma zoeira total. Ó, eu vou aí. Eu não quero nem saber. Todo mundo vai ficar pra trás. Não vou esperar ninguém, não. Eu quero chegar lá e ser o primeiro a ser atendido, tá ligado? Quero atendimento VIP lá e tô nem aí, gente. Daí eu já deixo o meu carro novinho lá. Paradinho, porque o passeio mal começou ainda. O carrinho corre bem, galera, ó. Muito insano. Cheguei. Deixa eu ver se até tem estacionamento por aqui. A gente já espera, galera. A ideia é maluca agora. Ah, fala aí. Cara, a gente pode fazer um teste aí. Vamos ver. Mas, ó, é o seguinte, galera. Esse vídeo aí já deu mais de 15 minutos, então... Fazer o seguinte, Canário. Todo mundo vai arrumar o carro. A gente vai deixar tudo organizado. Daí a gente continua no próximo vídeo aí. No próximo dia aí, né, pessoal? E se vocês curtirem, deixem o seu like aí. Não esquece do like, gente. Isso é muito importante, beleza? Agradeço ao Canário e a todo mundo que participou. Valeu, galera. Vocês são insanos. E é isso aí. Fui!